Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de avóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTubas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de Capricórnio para janeiro de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Capricórnio, previsão para janeiro de 2017 Em janeiro o Capricórnio pode entrar em disputa na vida pessoal e nos relacionamentos Você vai descobrir o que já não se dá tão bem quanto antes com alguém que está muito perto de si mesmo Não há nada de errado com isso Cada pessoa inclui você, muda e cresce com o tempo Não leve as coisas de forma desmaziada e dura O seu parceiro foi muito paciente com as suas últimas mudanças de humor Por isso estime isso, mostre o que sabe que ele está pra lá se ele precisar Se está totalmente certo que tenha a verdade Sinta-se livre para discutir com seu patrão Não é uma máquina, o seu corpo precisa de descanso Pelo menos de vez em quando Palavras de sucesso para Capricórnio é Os signos conservadores são práticos, cautelosos, persistentes e sérios Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever, essa é a sua bolinha aqui no meio Muito obrigado e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!